Então vamos começar. Uma vez dentro do software de modelagem, no meu caso aqui o 3ds Max, mas você pode usar o Blender, o Maya, SketchUp, a primeira coisa que a gente precisa confirmar é se o sistema de medidas do nosso arquivo é o mesmo sistema de medidas da Unreal. Por que isso é importante? Para que o arquivo feito aqui no software de 3D vá para a Unreal na mesma escala, ok? A Unreal usa o sistema de medidas em centímetros, então todo o meu projeto precisa estar em centímetros, ok? Para eu não ter problema de escala dentro da Unreal. Como a gente confirma se está em centímetros? Dentro do 3ds Max eu vou em Customize, Unit Setup, o meu sistema de medidas aqui está em centímetros, que é o meu sistema que vai mostrar para mim aqui dentro do 3ds Max, e a minha unidade de medidas também é em centímetro. Então se estiver diferente disso, o que você precisa fazer? Customize, Unit Setup, trocar aqui para centímetros, você vai em System, Unit Setup, e altera aqui também para centímetros. Dessa forma, estamos agora trabalhando na mesma unidade de medidas da Unreal. Assim, a gente não tem problema de escala, ok? Vamos confirmar. Por exemplo, a gente pode clicar em um item aqui, vir nas ferramentas e confirmar suas medidas. Olha só, nós temos esse objeto com 60 centímetros por 40 centímetros por 200 centímetros, ok? 60 centímetros por 40 por 2 metros de altura. Uma outra coisa muito importante é trabalhar com os arquivos sempre de forma muito organizada. Quando se trata de um projeto muito grande, com muitos detalhes, muitos mobiliários, é sempre muito importante que o arquivo esteja o mais organizado possível, para que a gente tenha facilidade de descobrir o que já foi feito, o que ainda precisa ser feito, o que já foi exportado, o que ainda não foi exportado. Uma boa dica de organização é separar os arquivos por layers. Você pode usar esse recurso dentro do programa que você usa para modelar. No nosso caso aqui, que é o 3ds Max, eu posso conferir e manusear os layers, clicando em ferramenta, layer explorer, e ele me mostra aqui a lista de layers que já foram criados, ok? No nosso caso, nós separamos os layers em terreno, estrutura, diversos, pivô zero, a gente já vai falar sobre pivô, e diversos. Vamos abrir o terreno. Dentro de terreno, eu só tenho basicamente o terreno, propriamente dito, piscina, rua e calçada. Dentro do layer estrutura, eu tenho as alvenarias, os forros, os vidros, as portas, ok? Dentro do forro, do layer pivô zero, eu vou fechar os outros layers para a gente enxergar. Dentro do pivô zero, eu tenho os objetos que estão no pivô zero. A gente já vai falar sobre pivô, para entender um pouco mais sobre isso, ok? E dentro de diversos, eu tenho objetos variados dentro do meu layer. Seguindo essa linha de raciocínio de layer, dentro do 3ds Max, nós temos a opção de criar um layer, ou adicionar os objetos selecionados para o layer ativo. Por exemplo, podemos criar um box aqui de forma aleatória, e inseri-lo dentro de um layer novo. Clicando em criar novo layer, eu dou um nome para esse layer, por exemplo, teste, e o meu layer foi criado. Eu posso também trocar a posição desse objeto no layer. Vamos selecionar, por exemplo, o layer default, e adicionar para o layer ativo. Note que ele sai agora do layer test, e é inserido no layer default. Se você estiver usando outro software, como Blender, Maya, SketchUp, provavelmente você também tem esses recursos no seu software. Eu recomendo muito que você trabalhe de forma muito organizada, usando os layers para te ajudar. Que isso vai colocar. Sobre as mí Como Blender Seja Ou seja Seja Por